Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Portal Sigma. E nesse vídeo nós iremos dar algumas dicas para a observação de um fenômeno astronômico que nós teremos agora no dia 21 e no dia 22 de abril deste ano de 2019. Se tratam das chuvas de meteoros lirídeas, ou liridas, que tem como radiante a constelação de Lira. Essa chuva de meteoros ocorre anualmente e eu já anunciei alguns anos atrás a chuva de meteoros lirídeas aqui no canal. Essa chuva se dá devido ao cometa 1861, cometa Thatcher, C1861, e ela tem como radiante a constelação de Lira. É um evento muito bonito, será uma chuva de meteoros muito bela este ano, e aqui no Brasil nós poderíamos contemplar o evento. É claro, se você vive na América do Norte, você também terá a oportunidade de observar as chuvas de meteoros lirídeas. Algumas dicas para que você observe o evento, vamos começar pela data do evento, mais precisamente o horário, será no dia 21 e no dia 22 de abril. Então, do dia 20 até o dia 21, da transição do dia 20, 11 e 59 da noite, até a meia-noite do dia 21. A partir da 1 hora da manhã, meia-noite, o céu já vai estar escuro, então você já vai conseguir ver alguns meteoros riscando os céus noturnos. Então, a partir da meia-noite, do dia 21 até umas 3, 4 horas da manhã, você estará podendo olhar para os céus, e lá você poderá contemplar os meteoros riscando os céus noturnos. Então, o dia 22 é o mesmo processo. À noite, por volta das 11 da noite, meia-noite, você já começa a se preparar para observar o evento. Lembre-se, quanto mais escuro, melhor. Esse é o horário mais adequado para que você possa observar as chuvas de meteoros. Tá certo? Dia 21 e 22. É claro que vale lembrar, essa chuva de meteoros já está acontecendo, contudo, eu estou aqui anunciando dia 21 e 22 porque são os picos, ou seja, é o auge. São os dias nos quais a taxa de meteoros por hora é bem maior. Então, dia 21 e 22 serão os dias de pico das chuvas de meteoros lirídeas de 2019. Essas são algumas dicas para que vocês possam observar. A questão da luminosidade. Busque locais longe das iluminações artificiais de postes, de carros, de prédios, iluminações artificiais das cidades, para que você possa observar melhor o céu noturno. É ideal que, caso você tenha um local, a casa de um parente, de um amigo que seja mais afastada dos grandes centros urbanos, você corra para lá para poder observar o evento. Quanto menos iluminação artificial, melhor você irá contemplar os céus e ver os meteoros riscando os céus à noite. Tá certo? Uma outra dica é buscar locais altos. Ok? Locais isolados, altos, contudo, locais seguros. Tá certo? Lembre-se que você precisa estar vivo para contemplar as próximas chuvas de meteoros que irão acontecer ao longo do ano. Tá certo? Então, busque por locais altos, locais seguros, onde não tenha nenhuma árvore, nenhum prédio que vá atrapalhar a sua visão. Os telescópios, binóculos, o equipamento para você observar os céus noturnos é excelente. Contudo, eu não indico para observar as chuvas de meteoros. Por quê? Um telescópio, um binóculo, uma luneta, isso vai polarizar a sua visão em um único ponto do céu. Enquanto que se você estiver olhando para os céus noturnos sem nenhum objeto que focalize a sua visão, você terá uma visão ampla dos céus. Ou seja, se você estiver olhando em um ponto específico com o telescópio e o meteoro passar próximo daquele campo, você vai acabar perdendo o meteoro. Por quê? Porque você estava focado em um único ponto. Agora, se você estiver olhando a olho nu, que é uma chuva de meteoros a qual pode ser visualizada a olho nu, você está olhando para todo o céu noturno, aí você tem um campo de visão maior, ou seja, você tem uma oportunidade, tem uma chance maior de observar os meteoros riscando os céus noturnos. Então, essas são algumas das dicas que eu lhes dei para a observação deste fenômeno que acontecerá agora dia 21 e dia 22 de abril. Tá certo, pessoal? Eu desejo a todos uma ótima visualização do evento e até o próximo vídeo.